Senhor Presidente, a palavra gestão, quando a gente fala em gestão, qual é o conceito de gestão? Gestão é foco nos resultados, sempre isso, gestão é foco nos resultados. Quanto à diferença de gestão para a operação, a operação da Codeca, o trabalho, todas as noites, na minha rua, meia-noite, meia-noite e cinco, no máximo meia-noite e dez, passo o caminhão da Codeca. Um trabalho sensacional, dedicação. Os funcionários da Codeca estão de parabéns. A operação, o trabalho que é feito, não há nada contra, muito pelo contrário. Um esforço, uma dedicação e um carinho que a gente percebe dos funcionários da Codeca. O que se fala aqui é plano de ação. Qual é a meta de uma empresa pública? Não é o lucro e também não o prejuízo, mas o equilíbrio. Então, se lá o final do DRE, DRE é demonstrativo de resultado, se lá no final chegar e der um centavo, vereador Cadore, um real, eu estou satisfeito. Estou satisfeito, certo? Então, a ideia é justamente essa, que tenha equilíbrio. Quanto ao Conselho Fiscal, que o vereador Meneguzi citou, muito bem citado, o Conselho Fiscal, os nomes que o senhor citou, alguns, inclusive, foram meus alunos, outros colegas. A função do Conselho Fiscal é validar os lançamentos. Eles conferem os lançamentos, ativo, passivo, demonstrativo, aqui está certo, e eles assinam a veracidade dos lançamentos, ponto. E fazem as suas notas explicativas, mas nada com questão a resultado ou operação. Eu aqui, e posso falar em nome da bancada do Novo, a gente vai defender, sim, o dinheiro de quem está lá pagando impostos. Parabéns à Codeca, parabéns aos trabalhadores da Codeca. Sensacional a dedicação e o esforço das pessoas. Mas precisamos, senhor presidente, de plano de ação para resultados. Muito obrigado.